O motorista ficou preso dentro do carro capotado. Os militares que prestaram socorro precisaram imobilizar os braços e as pernas da vítima que estava tendo uma crise epilética depois do acidente. Calma, calma. Fica calmo, fica com massa. Calma aí. Calma, calma, calma. O policial ali já é treinado para poder fazer esse atendimento pré-hospitalar. Ele manteve a calma da vítima. Dá para poder perceber que ele entra ali dentro do veículo. Ele fala o tempo todo para essa vítima ficar calma, que ele está em situação segura, que os policiais estão ali para poder manter a segurança dele e para que eles tenham paciência para esperar a chegada dos bombeiros, que são os agentes responsáveis por esse atendimento. Enquanto o resgate era feito, uma mulher ajudava passando informações sobre a vítima para os bombeiros que estavam a caminho do acidente. É um HB-20 azul. O motorista recebeu os primeiros socorros de dois policiais do batalhão de cães, que por coincidência passavam pelo local. A equipe estava deslocando para poder realizar o adestramento, atividade diária daqui, e aí se deparou com a situação do acidente. E aí de imediato eles desembarcaram da viatura e foram atender essa vítima. E verificaram que a vítima encontrava-se em posição invertida dentro do carro e estava sendo estrangulada pelo próprio cinto de segurança. Já estava com o rosto arrocheado e bem lesionado a região da face. Aí iniciaram, já entraram dentro do veículo para poder tentar desclipar esse cinto de segurança. O acidente aconteceu por volta das três horas da tarde. Segundo a polícia, o motorista do carro descia a avenida T11, aqui no setor Bueno, que geralmente é bastante movimentada quando de repente teve uma crise epilética. O carro ficou descontrolado. Atingiu outros quatro veículos que estavam estacionados do lado direito da pista e foi jogado para o meio fio, como mostram estas marcas, e capotou logo em seguida neste local. O rapaz de 22 anos, que foi socorrido, disse aos militares que não estava fazendo uso de medicamentos para evitar as crises epiléticas. Um acidente que poderia ter sido evitado, se a pessoa tivesse cuidado em tomar o seu medicamento, tivesse o acompanhamento de um familiar, não estivesse dirigindo sozinho nessa situação, poderia ser evitado.